Ele ficou conhecido como o pai mais jovem da Inglaterra e sua história e como ele está hoje surpreendeu a todos, confira! Mas antes já clica no joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo! Cerca de 10 anos atrás, na Inglaterra, Alfie Patton ganhou fama como o pai mais jovem da Inglaterra. Ele tinha apenas 13 anos na época e sua namorada, Chantelle Stedman, tinha 15. Quando o casal descobriu sobre a gravidez, eles não contaram para os pais, mas não conseguiram guardar o segredo por muito tempo. Os pais de Alfie temiam que agora a vida do menino estivesse completamente arruinada. Quando a bebê nasceu, Alfie ficou muito feliz e começou a cuidar dela. Claro, ele não poderia sustentar sua família e a namorada, mas ele a ajudou em tudo que pôde. Porém, essa história teve uma grande reviravolta. A família de Alfie resolveu fazer um teste de DNA, depois que outros garotos disseram que também havia dormido com Chantelle. O teste acabou provando que o garoto não era o pai da pequena Maisie, que já estava com 7 semanas na época. O resultado foi uma surpresa para Alfie, que ficou devastado. Na época, ela disse que Alfie era o único garoto que havia estado. Alfie concordou. Eu sou o único namorado que Chantelle teve e nós estamos juntos há dois anos. Eu devo ser o pai. Quando ela descobriu que estava grávida, eu perguntei, eu sou o pai? E ela respondeu que sim. Então eu acreditei. Após a verdade ser revelada, Chantelle mudou de cidade junto com a filha e com o verdadeiro pai. Atualmente, Alfie está com 23 anos e vive com os pais. Ele passa seus dias em casa assistindo TV, enquanto espera receber benefícios do governo. E em uma entrevista, ele disse Agora queremos saber a sua opinião sobre essa história. Então deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. E até o próximo vídeo!